Dá uma adembe, embanha a sua espada, que é a Bíblia Sagrada, e ainda que esteja sendo colocado nos telões, espada na mão dos outros, não defende ninguém, então tenha a sua, abra a sua Bíblia. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1º, quem encontrou diga glória a Deus. Está escrito, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Vou ler de novo, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Vamos ler todos juntos? Leiamos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Amém? Olhe para quem está ao seu lado e diga, Deus vai trabalhar no vale esta manhã. Diga a isto, Deus vai trabalhar no vale esta manhã. Tome teu assento com gentileza, queira Deus, do alto da sua graça, poder, autoridade e misericórdia, falar conosco, porque não tem nada melhor e nada mais poderoso, do que ouvir a voz de Deus, mediante a sua palavra. Eu tenho dito, repetido e acreditado, não há nada no mundo mais poderoso, do que uma palavra que sai da boca de Deus. Foi Jesus quem disse, em Mateus capítulo 4, versículo 4, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus dá vida, a palavra que sai da boca de Deus levanta o caído, a palavra que sai da boca de Deus restaura o abatido, a palavra que sai da boca de Deus quebra os grilhões, a palavra que sai da boca de Deus, a palavra que sai da boca de Deus abre mar, abre rio, abre porta, a palavra que sai da boca de Deus faz com que o morto ressuscite, A palavra que sai da boca de Deus, a palavra que sai da boca de Deus faz na vida daquele que crê o que é impossível de acontecer. A palavra que sai da boca de Deus chama a existência, as coisas que não existem, Como se elas já existissem, então o desejo de nossa alma esta manhã é ouvir a palavra que sai da boca de Deus. Se tem mais alguém em Perus que quer ouvir a palavra que sai da boca de Deus, Dê um grito de glória aí. Aleluia! Nós lemos um livro da Bíblia, extremamente conhecido, Ezequiel, cujo nome se traduz por Jeová Fortalece, ou Jeová da Força, ou Jeová Faz Forte, Ezequiel, nascido no termo de Israel, E além de ser israelita, Ezequiel é da tribo de Levi, da descendência de Arão. E no seu tempo, ser da tribo de Levi e ser do sexo masculino, era ter a garantia de que quando atingisse a idade de 30 anos, seria consagrado. O óleo santo, desceria sobre sua cabeça, ele seria vestido, de vestimenta sacerdotal, ele seria colocado em sua cabeça, a mitra de sacerdote, no seu peito, Ourintumim, uma tiara de ouro na sua testa, seria colocada, E na tiara estaria escrito, Santidade ao Senhor, ou Yavé que do chá. Então, a Bíblia Sagrada me mostra, que a trajetória humana de Ezequiel já estava preparada. Todos os que olhavam para Ezequiel diziam, daqui a pouco, ele será sacerdote de Deus. Por certo, seu pai o orientou no ofício sacerdotal. Mas o que ninguém contava, esperava, era que Jerusalém seria tomada de assalto, pelo Império Babilônico, comandado por Nabucodonosor. E a cidade, ao ser tomada, cercada, destruída, a sua população é retirada de lá, é levada, conduzida, expatriada, até a terra do Siniar. Alguns vão para o palácio, mas a maioria da população é levada para as margens do rio Kebar, numa situação de vergonha, de desprezo, de humilhação. E Nabucodonosor não poupa ninguém. E a família de Ezequiel, alguns entendem que seus pais foram assassinados, outros entendem que foram carregados para a Babilônia. Mas o certo é que Ezequiel, ainda na sua juventude, ainda na sua mocidade, se vê diante de uma situação inesperada. Seu futuro agora parece incerto. Aquilo que ele foi orientado para ser, não pode mais ser, porque Deus não levanta sacerdócio em Babilônia. Em Babilônia não tem templo. Em Babilônia não tem sacerdócio. O levantar de sacerdócio é uma prerrogativa exclusiva de Jerusalém. Deus só levanta sacerdote em Jerusalém. Deus só consagra sacerdote em Jerusalém. Quem vai para a baladinha do Egito nunca será sacerdote. Quem gosta da vida de piriguete nunca será consagrada. Quem gosta das praias de nudismo de Mênfis nunca será sacerdote. Quem gosta de cheirar um pozinho nunca será sacerdote. Quem gosta de ficar vendo filme pornográfico nunca será sacerdote. Sacerdote é para quem está em Jerusalém. Jerusalém, terra de quem ora. Jerusalém, terra de quem adora. Jerusalém, terra de quem respeita o que é sagrado. Jerusalém, terra de quem tem compromisso com o Deus do céu. Jerusalém é o lugar que Deus escolheu para levantar sacerdote. Mas em Babilônia não. Ezequiel então, humanamente, vê todos os seus planos caindo pelo chão. Alguém olha para ele e diz, coitado de Ezequiel. Não vai ser o que nasceu para ser. Coitado de Ezequiel. Foi treinado. Foi orientado. Alguém asseverou para ele com promessa. Que ele seria sacerdote. Sacerdote, na terra, não tem mais o que ninguém possa fazer por Ezequiel. Mas no capítulo 2, Deus se levanta do trono e vem falar com Ezequiel. Deus vai fazer a ele uma chamada. Mas não é para ser sacerdote. É para ser profeta. É para ser boca de Deus na face da terra. Ezequiel não vai ser o que o homem queria que ele fosse. Mas ele ainda será o que Deus planejou para ele ser. Deus, quando escolhe alguém, ele conhece o passado, o presente e o futuro. Deus, quando escolhe alguém, ele sabe o que foi, sabe o que é e sabe o que será. A escolha de Deus, a escolha de Deus, leva em consideração o passado, o presente e o futuro. Deus não te escolheu para te perder no meio do caminho. Deus não te escolheu para dar errado. Deus não te escolheu para se frustrar. Você nunca vai ouvir da boca de Deus dizendo, eu investi tanto e perdi meu investimento. Não, ainda que Satanás se levante para derrubar. Se Deus escolheu, Deus levanta de novo. Deus levanta de novo. Deus levanta de novo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia, que Deus fala com Ezequiel dizendo, ponte em pé e eu falarei contigo. Quem fala na chamada não é o pastor. Quem fala na chamada não é o sacerdote. Quem fala na chamada é Deus. E Deus, quando quer chamar, não pede opinião para ninguém. Você não vai ver Deus perguntando para Eli. Posso falar com Samuel? Você não vai ver Deus perguntando para Elias. Posso levantar Eliseu? Você não vai ver Deus dizendo para Jacó. Posso dar sonho para José? Quando Deus quer escolher, Ele é Deus. Ele não tem que pedir ordem de ninguém. Autorização de ninguém. Permissão para ninguém. Quando Deus quer levantar. Se estiver em cima do monte, Ele levanta. Se estiver embaixo, no vale, Ele levanta. Se estiver dentro da caverna, Ele levanta. Quando Deus quer te apresentar. Todo mundo pode querer te esconder. Quando Deus quer te pôr para frente. Não adianta colocar gancho para travar teu pé. Deus escolheu. Deus levanta. Deus levanta. Deus unge. Deus unge. Deus usa. Deus usa. E Deus faz instrumento dEle na face da terra. Eu tenho uma notícia para dar para o Madembe. Satanás trabalhou 365 dias para esse congresso não acontecer. Mas agora, exatamente agora, está tendo uma reunião no inferno. Satanás na cabeceira da mesa podre. Demônio para todo lado. E o diabo está perguntando o que é que deu errado para eles estarem reunidos. A gente tentou atrapalhar, atrasar prazos, arrumar confusão. A gente tentou atrapalhar os ensaios. A gente tentou fazer as camisetas não dar certo. A gente tentou quebrar ônibus na estrada. Daqui a pouco levanta um demônio com a cara toda amassada. Dizendo Satanás. Mas o que você esqueceu é que o Madembe não é projeto do Flávio Pena. O Madembe não é projeto do Renato. O Madembe é projeto de Deus. Lembra, diabo, o que Deus disse. Operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Segure a mão de alguém do teu lado. Declare uma palavra a ela dizendo. Quando Deus quer, acontece. Não, declara, declara. Quando Deus quer, acontece. Bendito, bendito, aleluia. Este Ezequiel, ao receber de Deus a chamada para ser profeta. Vai ter com Deus experiências extraordinárias. E quem já teve o privilégio de ler esse livro na sua totalidade. Bem sabe que aqui estão segredos espirituais para a vida do povo de Deus. Ezequiel é comissionado como Atalaia. E a função do Atalaia não é aparecer. A função do Atalaia é fazer Deus aparecer. A função do Atalaia não é ser famoso. A função do Atalaia é fazer o homem conhecer Deus. A função do Atalaia não é ser aplaudido. A função do Atalaia é ter coragem de dizer para o pecador. Você está em pecado. A função do Atalaia é ter coragem de dizer para o adúltero. Você está em adultério. A função do Atalaia é ter coragem de dizer para o mentiroso. Larga a mão de mentir. A função do Atalaia é ter coragem de apontar o dedo. Na cara de Herói diz dizer essa mulher não é tua. Você pode ser rei. Mas Deus ainda está acima de você. A função do Atalaia é alertar. Ezequiel também vai ver uma das visões mais famosas que ele tem. A visão de rodas dentro de outras rodas. E eu parei para ler. Parei para meditar nesta visão. E Deus me disse, Ângelo, eu vou ser simples com você. As rodas que eu mostrei para Ezequiel. É a essência do que eu sou. Eu disse, me explica Deus. Deus disse, as rodas manifestam a minha onisciência. Porque elas têm olhos para todo lado. Eu sou o Deus que enxergo tudo. Tudo o que acontece eu estou vendo. Se eu estou olhando para esse Deus é tremendo. Porque o homem, o homem é no máximo bifocal. O que é isto? Consegue ver pelo menos duas coisas ao mesmo tempo. Deus não. Deus vê tudo. Eu, se eu estou olhando para frente. O máximo que eu consigo é enxergar um pouco aqui e um pouco aqui. Deus não. Ele não está nem olhando para frente, nem olhando para trás. Ele está olhando para todos os lados. Deus é onisciente. Mas também as rodas falam da onipresença de Deus. Porque as rodas se movem nos quatro cantos da terra. É o Deus que está presente na Umadempe. Está presente no Japão. Está presente na Coreia. Está presente na Inglaterra. Está presente na África. Não tenha um lugar deste mundo. Onde a presença de Deus não chegue. Mas também as rodas não são sustentadas por nada. Elas estão entre o céu e a terra. Então Deus me disse. Isto é onipotência. Eu não preciso da ajuda de ninguém. Eu sou o Deus que me sustento por mim mesmo. Então Deus está dizendo para Ezequiel. Você não vê tudo. Mas eu estou vendo tudo. Você não pode tudo. Mas eu tudo posso. Você não está em todo lugar. Fica tranquilo. Isto é prerrogativa de Deus. É Deus que tem que estar em todo lugar. Ezequiel também vai ter uma das visões mais tristes da Bíblia. Mais constrangedoras da Bíblia. No capítulo 10 ele vê a glória de Deus saindo do templo. Sai do altar. Vai para a porta. Sai da porta. Repousa sobre os querubins. E depois é levada para cima do monte. É a glória que vai embora. É a glória que sai. É a glória que deixa. A pergunta que nós nos fazemos é. Por que a glória foi embora? E a resposta é a mais simples. Mas também a mais complicada. A glória só fica onde ela é desejada. A glória só fica onde ela é respeitada. A glória só fica onde ela é reverenciada. Dá uma olhada para esse charmoso do teu lado. Dá uma olhada para essa charmosa do teu lado. E diga. Ei, queira a glória que ela fica. Respeita a glória que ela fica. Anseia pela glória que ela não vai embora. Eu quero dar um brado aqui esta manhã. E declarar na uma dente. A glória não vai sair. A glória não vai acabar. Se você acredita nisso. Levante as duas mãos ao alto. E solta teu grito de glória. Deus também dá a Ezequiel. A visão que nós tanto amamos. A visão do rio. Que é saída debaixo do limiar do templo. E na visão do rio. Ezequiel é convidado. A entrar nas águas. Mas esta manhã. Eu quero ocupar todo o tempo. Precioso. Que me foi dado. Pois na minha mente pequena. Eu imaginei. Que nunca mais subiria nesse altar. Na minha mente pequena. Eu imaginei. Que nunca mais teria oportunidade. De falar a esta geração. Neste lugar. Na minha mente pequena. Eu imaginei. Que nunca mais. Meu pequeno nome. Seria incluído. Entre os pregadores de uma temp. Na minha mente pequena. Eu imaginei. Que a minha foto de cara preta. Nunca mais estaria. No cartaz aqui em Perus. Na minha mente pequena. Eu imaginei. Que o que me falaram era verdade. Você está queimado. Você está torrado. Você está barrado. E quando alguém dizia. Você está queimado. Eu disse. Estou não. Eu nasci queimado. Quando alguém dizia. Você está torrado. Eu dizia. Deixa quieto. Deixa o negrão torrado. Mas eu entendi. Que quando Deus quer. Deus faz. Quando Deus quer. Deus opera. E eu estou aqui. Despertei-me hoje pela manhã. Com sentimento de gratidão. Despertei-me hoje pela manhã. Com sentimento de alegria. Porque nesta atual geração. Um dos privilégios que um pregador pentecostal tem. É pregar para esta igreja. Um dos privilégios que pregador pentecostal tem. É estar na uma dempe. Um dos privilégios que pregador pentecostal tem. É pregar para quem quer ser pentecostal de verdade. A gente está ficando cansado de água morna. Você prega, prega. E eles ficam analisando sua exegese. Ficam analisando seu português. Algum tempo atrás alguém me mandou uma mensagem dizendo. Tome cuidado. O senhor está errando os vocábulos. O senhor está errando a conjugação dos verbos. Eu devolvi o recado e disse. Eu posso estar errando o verbo. Mas não estou errando em falar o que Deus mandou falar. Ei, vamos para frente. O nosso anseio é continuar sendo pentecostais. O nosso anseio é continuar tendo boca para dar glória. Mão para levantar. E pé para marchar na terra. O nosso anseio. A gente não está nem aí. Alguém está querendo reeducar o nosso culto. Fica sentadinho. Não chora porque você vai sair na filmagem. Fica quietinho. Esse negócio de rolar. Rodar na frente do púlpito. Isso não pode mais. Está parecendo, irmão. Que alguém quer que igreja vive. Vire auditório de TV. Vai ter um babaca na frente dizendo. Agora você levanta a mão. Vai ter um babaca na frente dizendo. Agora você dá glória. Vai ter um babaca na frente dizendo. Agora você pode chorar. Ah, meu irmão. Isso aqui não é auditório de TV. Isso aqui é templo da glória do Deus soberano. Aqui, se quer da glória, dá glória. Pastor, mas eu vou sair na filmagem chorando. É melhor ser filmado chorando do que fotografado adulterando. É melhor, é melhor, é melhor, pastor. Mas eu vou me conter. Porque quando alguém me vê na internet. Como é que vai me ver rodando no poder. É melhor te ver rodando no poder. Do que ver pulando o carnaval. É. Sabe o que é triste? É que o fulião não tem vergonha de ir pelado para a avenida. O fulião não tem vergonha de usar aquelas penas de mave. O fulião não tem vergonha de pular, sambar uma hora. E aí todo mundo aplaude. Pastor, por que é que o mundo não nos aplaude? Porque nós estamos aqui, mas não somos daqui. Agora deixa eu te revelar. Deixa eu te revelar um segredo. Um segredo. Receba isso aqui no teu espírito. Todo aquele que é aplaudido aqui embaixo. É desconhecido lá em cima. Mas todo aquele que o mundo vira as costas. O céu levanta e diz, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Tem gente sendo visto pelo céu aqui agora. Aqui embaixo estão chamando você de antiquado. Lá no céu, Deus te chama de brasa tirada do fogo. Aqui embaixo estão chamando você de maluco. Lá no céu, Deus está chamando você de sábio. Aqui embaixo estão dizendo, para que ficar quatro horas dentro de um culto? Ei, meu irmão, larga a mão de botar o bedelo onde tu não foi chamado. Vai lá reclamar do jogador de futebol, do torcedor. Vai lá reclamar dos artistas de novela. Deixa a gente quieto. A gente não veio aqui para se aparecer. A gente veio aqui para Deus aparecer. Para Deus aparecer. Olhe para o teu irmão com seriedade e diga. É melhor ser odiado na terra. E amado no céu. Do que amado na terra. E desconhecido no céu. Ezequiel, no capítulo de número 37, tem uma das visões mais conhecidas, pregadas, anunciadas, interpretadas. Uma das visões que já foi tema de hinos. Uma das visões que já fizeram poesia sobre ela. E eu gosto desse aspecto. Porque eu vim para cá em temor e tremor. Eu sei o tamanho do peso que eu estou carregando para subir nesse altar. Eu venho de uma semana carregada como você. Eu venho de uma semana falando no altar todo dia. E quando eu dobrei meus joelhos essa semana, na sexta-feira, Deus falou comigo. Porque eu disse, Deus, me dá uma mensagem para pregar na Uma Demp. Fazem anos que eu não subo naquele altar. Mas me dá uma mensagem. Deus falou comigo, acredite se quiser. E murmure se quiser também. Deus falou comigo, vá para o monte. Eu digo, aonde? Deus disse, vá para o monte. Eu digo, não, não tem tempo, não. Não. Estou orando aqui, Jeová. Estou orando aqui em casa. A mofadinha debaixo do joelho. Sofazinho confortável. Que monte, Jeová. Você está de brincadeira comigo? Eu disse, estou orando já. Que diferença faz eu orar aqui e lá? Estou orando. Me dá logo. E Deus disse para mim, vá para o monte. Eu disse, Jeová, eu vou te dizer por que não dá para ir para o monte. Eu não tenho companhia. Eu não conheço quem vai. Daqui a pouco eu terminei de orar, peguei o celular. Um irmão que não falava comigo a mesma, mandou mensagem. Pastor, o senhor vai fazer o que hoje à noite? Eu digo, vou para o culto. Ele disse, e depois? Eu disse, depois eu não sei. Ele disse, eu já sei. Vamos para o monte? A vontade que eu tive foi dizer para ele, não, varão. Amanhã eu tenho que pregar. Amanhã eu tenho compromisso, logo cedo. Mas minha boca travou e meu dedo também. Eu só consegui responder para ele. Eu disse, agora eu vou pôr ele na prova. Eu disse, você passa aqui para me pegar? Ele mora do outro lado da cidade. Ele disse, marca a hora. Pastor Joiville, eu tentei fugir. Eu disse, vou não. Fazer o que no meio do mato? Na minha mente pequena. Eu pensava, esse povo não tem crente mais que ora em monte, não. Para de graça. Nós somos modernos. Para que orar em monte? Ele disse, não, pastor. Aí eu disse assim para ele, varão, nós estamos em uma cidade violenta. Ele disse, não, pastor, ainda tem anjo. E ele foi me travando, ele foi me cercando e eu fui ficando sem saída, Esdras. Ficando sem saída. Aí eu tive que dizer para ele, eu vou. Ele mandou assim, eita. Marquei horário, não tinha tempo. Marquei com ele, eu falei, tá bom então, crente. Já que tu quer ir para o monte, uma hora da manhã. Era o horário que eu tinha, eu não tinha horário antes. Eu disse, uma hora da manhã. Ele disse, feito. Deu dez para uma, ele mandou, estou na portaria do condomínio. Eu disse, estou descendo. Aí eu olhei para mim, calcinha fina de linho, camisetinha branca. Jeová disse, vai no guarda-roupa. Sabe aquela calça velha? Eu disse, eu não uso mais. Eu disse, por isso mesmo. Sabe aquele tênis que você não usa mais? Bota nesse pezão. Aquela camisa, bota ela. Saí. Quando eu cheguei, sentei, ele disse, é, pastor, isso é difícil. Eu disse, irmão, quem foi que mandou você me chamar? Ele disse, Deus. Escuta, não, escuta, 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 escuta. Escuta, 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 escuta. Escuta, escuta, escuta. Isso foi de sexta para sábado, uma hora da manhã. Eu pensei assim comigo, meu Deus, deve estar um vazio. Quando eu cheguei no bendito do monte, não tinha lugar para estacionar. Eu disse, o que é que está acontecendo? Ele disse, não, pastor, sexta vem menos a gente. Eu disse, então vamos. Desci, escuta como a gente é bobo. Escuta. Pensei comigo, Jesus, eu vou pôr um capuz na cabeça para ninguém saber que sou eu. Só que eu esqueci a blusa de capuz. E desci, escuta, escuta. Depois eu continuo pregando, escuta aqui. Aí desci, sem capuz, pensando. Pensando. Pensamento de gente tonta. Senhor, que ninguém me reconheça. Que ninguém peça para tirar foto. Desci. Fui passando no meio dos vasos. Ninguém nem me viu. Eu ficava olhando assim para ver se alguém me reconhecia. Entrei. Acostumadinho a orar em posição confortável, né? Eu disse, varão, quando é que a gente ora? Ele disse, no toco, pastor. Eu disse, onde? Ele disse, naquele toco ali, tem um toco ali. Está esperando o senhor? Cheguei meio desajeitado no toco. Dei par de senhor para o toco, par de senhor para o toco. Poeira. Tudo escuro. E aí eu comecei a ver. Do lado de cá, umas 30 pessoas, fogo. Do lado de lá, uns 50, fogo. Aí ele me chamou assim e disse, está vendo aquela cabana ali? Estão há 20 dias aí orando. Eu disse, no monte? Eu disse, aham. 20 dias. Foi me dando uma vergonha de mim? Pensei comigo, programei. Programei. Eu disse, meia hora a gente vaza, né? Pensei comigo, vou orar meia hora aí. Dubei o joelho no toco e fiquei. Meio sem graça. Meio sem palavra. Meio sem jeito. Mas daqui a pouco eu lembrei como é que eu orava no monte. Porque onde eu moro não pode gritar. Então eu acostumei a orar com aquela vozinha mansa e suave. Que não machuca a garganta. Copinho de água na estante. Ora um pouquinho, secou a boca, põe água. Só que eu não levei água para o monte. Daqui a pouco. Eu comecei a ouvir aquelas irmãs orando. Que ouvia no céu e no inferno ao mesmo tempo. E eu comecei a lembrar como é bom ser crente simples. Comecei a orar no monte. Daqui a pouco eu estava dando tapa na cara do toco. Daqui a pouco eu não me aguentei. Eu dei um pulo e saí marchando no monte. Desculpa. Para muita gente isso aqui é a coisa mais natural. Para mim não estava sendo não. Daqui a pouco eu me vi abraçado numa árvore. Batendo embaixo e a copa balançando em cima. E a minha mente dizia para mim. Você está louco. Se alguém te filma aqui você está perdido. E o Espírito Santo dizia. Não, aqui só quem está filmando sou eu. Só quem está filmando sou eu. Eu fui para orar uma hora e meia. Saí de lá meu irmão duas horas depois. Eu fui para orar meia hora. Saí de lá duas horas depois. Com a cara tudo rasgada de lágrima. Pó da cabeça aos pés. Porque a gente quando entra no monte você esquece. Daqui a pouco você está pulando. Daqui a pouco você cai, você roda. Bota a cara no pó. Meu irmão, eu estava com aquele negocinho eu não posso. Meu irmão, daqui a pouco eu vi, botei o joelho no chão. O toco não estava. Eu botei a cara no chão. Comendo pó e dando glória. E aí meu irmão, saí do monte. Saímos do monte e já era três e pouco da manhã. Três e quarenta da manhã. Entrei no carro. E a primeira coisa que eu disse para ele. Foi bom, mas amanhã eu não posso vir. Porque no domingo de manhã eu tenho que pregar. E você sabe, né? É o nosso corpo. E bababá, e bababá. Sabe o que ele virou para mim? Está bom, pastor. Me deixou em casa, eu entrei. Peguei a roupa do monte, amassei e joguei no canto. Adeus. Que eu nunca mais te veja. Foi gostoso, mas não é para todo dia. Ontem eu tive trabalho de manhã. Acabou meio-dia, eu fui para minha mãe, almocei. Tive trabalho à tarde aqui no Imbu, pregando na praça. Preguei. Saí do Imbu, fui direto para Piracicaba. Preguei. O culto acabou dez e meia, me deixaram embora onze e meia. Eu disse, cama, 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 cama. Estou entrando no condomínio. Jesus disse, liga para o irmão. Eu disse, Jesus, você está de brincadeira comigo. Eu tenho intimidade assim com respeito. Ele disse, o senhor está de palhaçada, eu não vou fazer isso. O irmão deve estar dormindo. Mas insistiu tanto que eu peguei meu telefone e disse assim, vou mandar um oi no WhatsApp. Puxei o zap e disse, pais. Ele disse, pais, estava esperando o senhor chamar. Esses crentes doidos, esses crentes malucos, que não batem bem na cabeça, que não... Eu disse, e quem falou para você que eu ia chamar? Deus disse, quando o senhor entrou no carro ontem, Deus falou, amanhã ele vai. Ele vai dizer que não vai, mas ele vai. Vou te dar um recado muito santo, muito respeitoso, com todo respeito ao ministério. Está com vontade de almoçar, vaza, porque eu não estou nem preocupado com o teu almoço hoje. Fomos para o monte. Chegamos lá uma hora da manhã. Entrei, mas aí eu já estava meio ambientado. Fui lá no fundo da minha lavanderia, peguei a roupa de monte. Botei tudo cheio de poeira. Eu dei uma olhada na camisa, tinha mato aqui, mato aqui, mato aqui. Eu disse, Jesus? Mas botei a mesma. Peguei a camisa de capuz, a blusa de capuz, que estava frio. Mas aí eu já sabia que ninguém ia nem ligar para mim. E entrei naquele lugar, irmão. Não tem nada lá. Só poeira, mato e árvore. Eu estou lá. No meio do escuro. Eu e Deus. E foi lá ontem de madrugada que Deus mandou eu pregar o que eu vou pregar aqui hoje. Pastor, o senhor está mandando eu ir orar no monte? Não. Não. Quem manda ir para o monte é Deus. E se Deus não te chamou, não põe o teu nariz, que o negócio lá é estreito. Não vai lá para ver o que está acontecendo não, que você sai ruim de lá. A gente entra, meu irmão, olha, que não me filme falando isso, mas a gente entra, arrepia do pé à cabeça. O negócio é esquisito. Você ora abraçado com árvore, rolando no chão, deitado no toco. Mas você ora. Deus te mói. Deus mostra que você não é nada, mas Ele é tudo na sua vida. Então agora, me permita entregar para você o que Deus me entregou. E se você tiver coragem, fica comigo mais 40 minutos. E eu duvido que tu saia daqui do jeito que entrou. Eu duvido. Vamos para o texto. E agora eu só paro de pregar quando Deus disser amém. 40 minutos eu creio, mas eu só vou soltar a metralhadora quando Deus disser amém. Eu só vou soltar o cartucho quando Deus disser amém. Eu só vou soltar o cartucho quando eu receber autorização de Jeová. Então te prepara, meu irmão. Porque isso aqui não é comidinha instantânea da internet, não. Então se prepara, queridão. Porque isso aqui não é sopinha de papa anjo, não. Se prepara, queridinho. Se tu só gosta de bisnaguinha seven boys, vai para a lanchonete da igreja, porque aqui hoje vai ser tutano de Jeová. Glória, glória, glória. Ezequiel está tendo uma visão. E a visão é revelada a nós. E a visão começa com a expressão. Veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Aqui está o segredo da profecia. É a mão de Deus que vem. É a mão de Deus que leva. E é a mão de Deus que põe. Esta manhã, eu recebo a autoridade de Deus para dizer ao Madempe. Se prepara, a mão de Deus está vindo. E quando a mão de Deus chegar, ela vai te levar. É Deus que leva. É Deus que conduz. É Deus que dá estrutura. É Deus que dá força. A mão de Deus levou. Agora eu quero dar glória a Deus. Porque Ezequiel diz, a mão de Deus me põe. E onde a mão de Deus põe, a mão do homem não tira. Onde a mão de Deus leva, a mão do homem não impede. Onde a mão de Deus faz, a mão do homem não desfaz. Eu quero profetizar no Madempe. A mão de Deus está vindo para te levar. A mão de Deus está vindo para te dar experiência. A mão de Deus está vindo para fazer coisa grande. A mão de Deus vai te levar. E vai te colocar. Coloca a tua mão no ombro de alguém. E diga para esta pessoa. Se prepara. A mão de Deus vai te colocar. A mão de Deus vai te colocar. Sim, o Madempe. Olhe para o negrão. Ezequiel vai ter a visão de um vale. Que estava cheio de ossos. Os ossos estavam espalhados na face do vale. Os ossos estavam espalhados no meio do vale. E quando ele chega, Deus diz para ele andar em volta. Observando o panorama. E quando Ezequiel tem uma visão. Do que é aquele vale. Deus faz uma pergunta para ele. E a pergunta de Deus é. Ezequiel. Poderão viver esses ossos? E a resposta de Ezequiel. É resposta de sabedoria. A resposta de Ezequiel. É resposta de entendimento. Porque ele olha para Deus e diz. Senhor Jeová. Tu o sabes. Pastor Ângelo Galvão. Porque é que o Senhor diz. Que a resposta de Ezequiel. É resposta de sabedoria. Porque é que o Senhor diz. Que a resposta de Ezequiel. É resposta de entendimento. Porque Ezequiel faz um paralelo. Ele diz. Deus. Olhando aqui debaixo. Não tem jeito. Olhando aqui debaixo. Ninguém conserta. Olhando aqui debaixo. Ninguém muda esta situação. Mas o que Ezequiel está dizendo é o seguinte. O que a terra não dá conta de mudar. O céu dá conta de mudar. O que Ezequiel está dizendo é o seguinte. O que a terra não conserta. O céu conserta. O que Ezequiel está dizendo é o seguinte. O que o homem da terra não faz. O Deus do céu faz. O que Ezequiel está dizendo é o seguinte. O que para o homem é impossível. Para Deus é possível. O que Ezequiel está dizendo é o seguinte. Quando o homem diz. Não dá. Deus levanta do trono e de onde diz. Deixa comigo que eu sei fazer dar. Ei. O que Deus está mostrando a Ezequiel. É o seguinte. Na tua vida. Não é a terra que manda. É o céu que manda. Porque a terra é limitada. A terra é pequena. A terra tem suas fragilidades. Mas o céu é grande. O céu não tem limite. O céu é poderoso. Eu quero profetizar na uma temp. Ainda que a terra diga não. O céu está dizendo sim. Ainda que a terra diga não dá. O céu está dizendo dá. Ainda que a terra está dizendo acabou. O céu está dizendo vai começar de novo. Vai começar de novo. Vai começar de novo. O céu dá jeito. No que a terra não dá jeito. O céu levanta. O que a terra derrubou. O céu constrói. O que a terra destruiu. O céu faz. O que a terra não faz. Levanta a mão. Levanta a mão. Solta o teu grito de glória. O céu vai fazer. O céu vai fazer. Chacoalha. Ai Jesus. Eu estou sentindo graça. Chacoalha. Esse crente do teu lado. E diga para ele. O céu vai fazer. O céu vai fazer. O céu vai fazer. O céu vai agir. O céu vai operar. O céu vai entregar. O céu vai abençoar. O céu vai dar. O céu vai levantar. O céu vai curar. O céu vai abençoar. Eita coisa do céu. Eita coisa de Deus. Eita coisa poderosa. Sabe o que Deus faz com Ezequiel? Quando Ezequiel reconhece. Que o céu tem poder. Deus não manda ele pôr a mão em osso nenhum. Deus não manda ele mexer com nada. Deus não manda Ezequiel pôr a mão em nada. Deus não manda Ezequiel mexer com coisa alguma. A ordem de Deus para Ezequiel é esta. Profetiza. Profetiza. A ordem de Deus para uma dempe esta manhã é esta. Profetiza. Por que pastor? Porque se eu colocar a minha mão vai dar errado. Se você colocar a sua mão vai dar errado. Mas se nós profetizarmos. Deus coloca a mão dele e dá certo. Deus coloca a mão dele e dá certo. Pega na mão de alguém e ajuda o negrão. Ajuda o negrão. Ajuda o negrão. Pega na mão de alguém e diga não põe a mão profetiza. Não põe a mão profetiza. Não põe a mão profetiza. Profetiza que Deus faz. Profetiza que Deus dá. Profetiza que Deus levanta. Profetiza que Deus opera. O madempe. É incêndio de Deus na terra. Ezequiel vai profetizar, como Deus deu ordem. A ordem de quem profetiza, não vem do profeta. A ordem de quem profetiza, vem de Deus. Desculpa, mas quer profetizar? Espera a ordem. Quer falar? Espera a ordem. Quer ser ousado? Espera a ordem. Ezequiel diz, eu profetizei, como Deus me deu ordem. Deus também não chegou para Ezequiel dizendo, meu amor, você pode? Querido, você está disponível? Deus dá ordem, meu irmão, faça. Ah, mas e se eu não conseguir? Faça sem conseguir mesmo. Ah, mas e se eu não tiver força? Faça que eu dou força. Ah, mas se eu não tiver sabedoria? Faça que eu dou sabedoria. E a Bíblia diz que Ezequiel profetiza. E a estrutura é montada, cada osso ao seu osso. E isso aqui é muito importante. Ezequiel está dizendo, Deus não colocou osso de perna no braço. E nem osso de braço na perna. Deus quando faz, ele bota as coisas no lugar. Deus quando faz, ele coloca as coisas em ordem. Até Deus fazer, está tudo espalhado. Quando Deus faz, Deus vai juntando. Deus vai juntando. Você não entendeu. Deus vai juntando. Cada osso ao seu osso. Ezequiel olha, a estrutura está pronta. Mas Deus não acabou a obra. Deus diz a Ezequiel, profetiza que venha nervos, carne e pele. A parte dos ossos é a parte da estrutura. Se você não tivesse ossos, você não ficava em pé. O que te mantém de pé é estrutura. E a estrutura do homem de ossos é organizada. Deus fez a parte de baixo para ser locomoção. Deus fez a parte de cima para ser ação. Deus te deu coluna para você ter mobilidade. Deus te deu pé para você andar. Então tem que ter estrutura, moço. Deus tem que montar estrutura. Aceitou Jesus ontem, já quer pregar amanhã. Não tem estrutura, nego. Não, mas eu fui no monte igual o senhor e recebi o mistério. Não, querido. Não, não, não. No monte eu fui ontem, mas ministério eu recebi faz 25 anos atrás. Montar estrutura leva tempo. Não é só pôr uma bíblia do tamanho do mundo debaixo do braço e dizer agora eu sou. Não. Quem diz que é no reino de Deus não é. No reino de Deus é. Eu não sou, Deus diz. Eu gostei de você. Aí eu não posso. Estou a fim de te usar. Não, pastor. Eu canto bem. Não, você não entendeu. Não é cantar bem. Não é cantar bem. Você não está entendendo. Não é cantar bem. O adorador não é quem canta bem. O adorador é quem canta com estrutura. Quem vem sem estrutura pode gritar, pular, rodopiar, pular lá no meio do povo. Por se jogar, a gente fica olhando. Linda a voz. Maravilha de arranjo musical. O que você sentiu? Aí chega aquela estrutura pequenininha, porque a estrutura não precisa ser grande, não. Abre. A voz pode não ser tão bonita, mas tem estrutura. Quando começa a cantar, você diz, hum, tem alguma coisa aí. Porque o que move a gente não é só a letra, é a estrutura. Esse negócio foi composto por alguém que ora. Porque quando é composto por alguém que ora, a gente entende. Não, esse negócio tem estrutura. Deus está dizendo, primeiro eu dou estrutura. Só que para que nervo, carne e pele? É que osso não sente nada. Rapaz, você é louco? Eu quebrei o braço e senti uma dor terrível. Não é dor de osso. É dor de encostar em nervo, carne e pele. Osso não dói. Osso não tem sensibilidade. Osso não sente nada. E Deus está dizendo, não adianta ter estrutura e não ser sensível. Vem comigo, querido. Vem comigo. Eu comi muito pó para pregar isso aqui hoje de manhã. Vem comigo. Não adianta. Tem uma estrutura gigante, mas é um iceberg. Levanta a mão. Dá um glória. Parece que está mascando chiclete. Deixa Deus te usar. Agora eu não posso. Tem estrutura, mas não tem sensibilidade. Mas agora veja como há sabedoria de Deus no texto. Nervo por dentro. Carne. Pele por fora. Pele. Parte que sente por fora. Nervo. Parte que sente por dentro. O que Deus está dizendo a Ezequiel é o seguinte. Eu estou dando estrutura, mas vai ter sensibilidade por dentro e vai ter sensibilidade por fora. Vou entregar um dos mistérios que Deus me entregou. Deus esta manhã vai restaurar a sensibilidade espiritual de alguém que está no culto. Se tu só está sentindo por fora, está com defeito. Não é só para sentir por fora. O que é sentir por fora, pastor? É sentir o que o outro canta. É sentir o que o outro ora. É sentir o que o outro prega. É sentir o que o outro faz. Pastor, e o que quer sentir por dentro? É orar. É cantar. É adorar. É sentir. É sentir. Pega na mão desse crente e levanta. Pega na mão desse crente e levanta, irmão. Deus vai bagunçar o arraial de Satanás, mas a estrutura que Ele te deu vai ficar de pé. Calúbide quer levantou, quer faca lavandou, quer faca levantar. Levanta a mão desse crente lá no terceiro andar e diga para ele, receba a sensibilidade espiritual. Receba a sensibilidade espiritual. Receba a sensibilidade espiritual. Está na hora de você voltar a sentir poder como sentia. Está na hora de você voltar a sentir um são como sentia. Está na hora de você voltar a receber. Está na hora de você voltar a perceber o mundo espiritual. Está na hora de você fechar os olhos e enxergar o céu. Está na hora da lágrima rolar nesse rosto duro. Está na hora. Está na hora. Está na hora. Está na hora de você voltar a dar aquele glória a Deus recheado de aleluia. Está na hora. Está na hora. Está na hora de você voltar a ter conexão com o céu. Desliga o wi-fi do celular Liga o wi-fi do espírito Tá na hora, tá na hora, tá na hora Tá na hora da minha geração Ser sensível à voz de Deus Chega de ser o Fini, chega de ser Finéas Tá na hora de ser Samuel Tá na hora de ser Samuel Tá na hora de ser Samuel Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Recebe, recebe em nome de Eta Receba a sensibilidade do espírito Por dentro, por fora, por dentro, por fora Por dentro, por fora Ei, você não foi feito pra ser um iceberg no culto Você foi feito pra sentir a presença de Deus Então sinta, então sinta, então sinta Então se recaia Elebe-a Uraba De canto De nebria Alabanduque Alabantcheria Alabanduque Não, não atrapalha teu irmão agora não Ele tá sentindo Deus Não, não atrapalha tua irmã agora não Ela não quer conversar contigo não Ela tá ouvindo a voz de Deus Não, não atrapalha esse moço agora não O céu tá tocando ele Não, não atrapalha essa moça agora não O céu tá tocando ela Sensível 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 Quem não sente nada fica com o olho seco Quem não sente nada fica com a boca calada Quem não sente nada fica com a mão travada Mas quem sente dá lugar 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 Urabacanda Urabatuque Vecanda Arabaya Urabacanda Sai fora geladeira Aqui tem fogo Aqui tem fogo Aqui tem fogo Pastor por que que esse irmão tá rodando? Porque ele tá sentindo Pastor por que que esse irmão tá chorando? Porque ela tá sentindo Pastor por que que esse crente tá dando glória? Porque ele é sensível Sinta Sinta Daqui a pouco eu termino a mensagem Sinta 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 a presença Sinta a glória Sinta Urimianda Urabantiuquifá Urabanagasua Uremikandalai Uramanukifá Urimi naganchô Urabagana Ai Deus Ai como é que prega num congresso desse Jesus? Ô meu Deus Ô meu Deus Ô meu Deus Ô meu Deus Urabacanda Pastor Pastor Isso é emocionalismo Em nome de Jesus Cristo Se isso é emocionalismo Que nosso fogo acabe agora Mas se é coisa do céu Onde tiver um crente nessa catedral Sinta 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 Pegou na galeria Pegou na galeria Olemacandarabacandarabagai Quem tem glória Diga glória Quem tem aleluia Diga aleluia Eu tô me sentindo no monte Rodando do lado das árvores Eu tô me sentindo no monte Rodando do lado das árvores Urabacalabashai Urabacandarabacandarai Sinta 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 que ele tá aqui Sinta que ele te toca Sinta 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 Sensibilidade 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 Apaga esse fogo que eu quero ver Apaga esse fogo que eu quero ver Apaga nada Satanás O fogo arderá Continuamente sobre o altar E não 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 se apagará Isso é uma DEMP Brasil Isso é uma DEMP Brasil Isso é uma DEMP Brasil Se tu tem mão Leva ela lá em cima da cabeça Abre essa boca linda Oh Jesus Jesus quer começar a fazer algo grande Eu tô ouvindo a voz do general Eu tô ouvindo a voz do grande Eu tô ouvindo a voz do poderoso Oh Nibicanda Labanturi Kelebaia Urabanacandokefeke Tchocafaya Uribicanda Labantokefa Mas a obra não acabou Já tem estrutura Já tem sensibilidade Mas Deus continua mandando profetizar Já tem estrutura Cada osso tá unido ao seu osso Já tem pele Já tem carne Já tem nervo Mas Deus continua mandando profetizar Eu imagino Ezequiel dizendo Deus Que que tá faltando Deus Que que tá faltando Deus se levanta do trono E diz Ezequiel Profetiza Profetizar o que Deus Profetiza Ezequiel Quem é que eu vou chamar Deus Quem é que eu vou chamar Quem é Ezequiel Tu vai chamar alguém que é importante Mais do que osso Mais do que pele Mais do que carne Oh Deus Quem é que eu vou chamar Profetiza ao Espírito Que venha dos quatro cantos Profetiza ao Espírito Que venha dos quatro cantos Vem 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 Espírito Vem Ai, 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 ai Deixa o negrão pregar Deixa o negrão pregar O negrão tá pregando na alma dente Deixa o negrão pregar Canubi Calabaia Vem 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 Hoje aqui não tem pra Zep Lintra Hoje aqui não tem pra Maria Mulambo Hoje aqui não tem pra Exu Caveira Hoje quem manda é ele É ele É ele É ele É ele É Olha lá Olha lá Tá enchendo aqui Tá enchendo lá Tá enchendo ali Enche 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 Vem Espírito Feche os seus olhos Adorando Adorando Fica à vontade Adorando Você que pode Está gostoso demais Dá vontade de voltar pra onze e meia da manhã de novo Meu Deus eu vou sentir um pouco mais Daqui a pouco eu termino a mensagem Jesus Jesus eu não posso perder isso aqui não Jesus Fazem quatro anos que eu não tenho esse privilégio de estar no meio desse povo de Perus Fazem quatro anos que eu não tenho essa honra de subir nesse altar da catedral Fazem quatro anos que eu não sei o que é estar na uma dempe Mas hoje o negrão veio Jesus E eu quero receber tudo o que tu tem pra mim aqui Tu o Senhor me fez subir monte pra pregar hoje aqui O Senhor me fez orar no toco O Senhor me fez orar abraçado com árvore Então eu não quero nada menos do que tudo o que tu tens Eu não quero nada menos do que tudo o que tu tens Se eu contei historinha mentirosa Jesus Que caia gelo na igreja Mas se eu estou na direção do teu Espírito Fogo 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 Ai Urabaduquifá Fecha seus olhos Levante as tuas mãos acima da cabeça Levante as tuas mãos acima da cabeça O negrão está tomado aqui hoje O negrão está tomado aqui hoje Levante as tuas mãos acima da cabeça Ezequiel está dizendo Ó Espírito Vem dos quatro ventos Ele está falando O Espírito está na terra Mas eu não quero o Espírito que está na terra Eu quero o Espírito soprando em mim Soprando em mim Soprando em mim Eu não quero o Espírito que age nos outros Eu quero o Espírito que age em mim Que age em mim Que age em mim Eu não quero o Espírito Aleluia na terra Eu quero o Espírito no meu corpo O Espírito que usou Paulo O Espírito que usou Pedro O Espírito que usou Tomé O Espírito que usou Jesus O Espírito que vai te usar esta manhã Pega na mão de quem está a tua direita Pega na mão de quem está a tua esquerda Dá um grito no ouvido desse crente e diga Se segura Porque vai começar a soprar Se segura Porque vai começar a soprar Se segura Vem Alisson Vem Neide Se segura Vai começar a soprar Se segura Vai começar a soprar Vai balançar o Madembe Sopra 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 Eu quero ver segurar Eu quero ver segurar Quem está sentado por favor Fica de pé Fica de pé Fica de pé Vem Vento Impetuoso Vem Vento Impetuoso Vem Não há nada igual Não há nada melhor Que há de se comparar Meu Deus Com a esperança viva Batiza Jesus Batiza 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 Com o Espírito Santo Batiza Batiza Eu provei e vi Eu provei e vi Com mais doce amor Que me leva ao meu ser E a vergonha desfaz Cante a Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Obrigado.